Um balanço é a expressão arquitetônica do desejo de se estender, de transbordar. Esse é um desejo que tivemos ao olhar o que o terreno nos oferecia. Um grande caimento e uma vista lindíssima. Como não querer alcançar o horizonte? Como não querer flutuar? Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto mais ousado que a gente já fez, a Casa Vanzo. É uma casa de 320 metros quadrados, num terreno extremamente inclinado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e vamos lá? Os principais desafios para esse projeto foram Trabalhar com o terreno em um grande desnível Aproveitar a bela vista do terreno Otimizar a área para um programa relativamente grande Utilizar materiais naturais de forma elegante O desafio da implantação do terreno nos abriu para uma nova proposta A proposta de criar um sobrado invertido Assim, entramos pelo nível superior e então descemos Assim, criamos dois níveis O nível inferior, semi-enterrado, recortando o terreno E o nível superior, surgindo a partir do mesmo patamar do nível da rua Como se fosse o térreo E avançando para além da superfície do terreno, como se estivesse flutuando O nível superior abriga os quartos Enquanto no nível inferior, encontra-se a parte social da casa Pode-se dizer, então, que a casa desenvolve-se a partir de dois volumes principais O volume semi-enterrado e o volume que avança Você deve estar se perguntando se entramos na casa pela parte privativa Fica aqui no vídeo que a gente vai te explicar como isso vai funcionar O desejo dos nossos clientes para a fachada era trazer uma simplicidade para a casa Esse desejo se adaptou perfeitamente às particularidades do terreno, que é super inclinado O próprio fato de a fachada principal da casa não revelar a casa por completo Além de fazer parecer uma casa menor e térrea Vai ao encontro dessa ideia de simplicidade Usamos concreto e volumes simples para evidenciar esse conceito de simplicidade E, para trazer aconchego, combinamos com as madeiras Como nós falamos antes, nós criamos um sobrado invertido Então a gente entra pelo nível superior Para que a privacidade seja preservada, criamos um hall Dividido entre um hall funcional e um hall social O hall funcional é para o uso do dia a dia, de quem chega a partir da garagem Assim, o hall funcional fica escondido Enquanto os visitantes são direcionados para descer uma escada E participar de um convívio social bem amplo e bem aberto à paisagem Na área social, encontramos uma sala em L Abrangendo todos os outros ambientes da área social Cozinha, parte de serviços, varanda, escritório, estúdio e lavabo Cozinha e área gourmet estão integradas Convidando-nos a formar um ambiente só Assim, teremos uma ilha da cozinha e uma ilha na área gourmet Gerando um espaço de convívio e de culinária bastante fluido e agradável E aí, como a área social está semi enterrada Existe o desafio de trazer iluminação e ventilação natural para dentro de casa Então, para criar janelas no estúdio de música e no escritório A gente criou um jardim de inverno E, com essa vista, é claro que a piscina teria que ter borda infinita Para valorizar ainda mais essa paisagem Ao passearmos um pouquinho, encontramos um jardim sombreado Aproveitando o abrigo formado pelo balanço do volume superior Aqui, finalmente, podemos apresentar o balanço estrutural Essa parte que avança e fica suspensa no ar Para arrematar, então, colocamos um balanço no balanço E, para continuar, a gente pode subir do semi enterrado De volta para o nível dos quartos Passaremos por um corredor comprido que dá acesso aos quartos São duas suítes e um pequeno cantinho de chás Antes de chegarmos à suíte master A suíte master é a parte do volume que avança e que fica em balanço Assim, quando estivermos apreciando a bela paisagem a partir do cantinho no final do quarto Ou de dentro da banheira, estaremos, de fato, flutuando E uma curiosidade extra Abaixo da banheira, a gente tem mais de 5 metros de altura até o nível do terreno Essas situações que o deslívio do terreno nos apresentou Irão gerar experiências únicas e formas diferentes de apreciar a vista, que é um verdadeiro espetáculo E, para finalizar, nós trouxemos algumas curiosidades sobre esse projeto tão diferente A casa terá uma grande rampa pela lateral, trazendo mais acessibilidade O terreno possui 13 metros de caimento A questão acústica do estúdio de músicas será bastante trabalhada Nossos clientes já fizeram até um piquenique para apreciar a vista do terreno Então, gente, para esse vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado desse projeto, que foi muito gostoso de fazer E, se vocês gostaram, deixe o like, se inscreve aqui no canal Porque isso ajuda muito a gente a divulgar essas ideias diferentes Então, até a próxima! E aí E aí